Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Pra vocês eu vou contar o que é um lambi-lambi Ele está em toda parte neste mundo que é tão grande Inteligente, é finório, é bicudo Se você não abre o olho, te engole com casca e tudo Inteligente, é finório, é bicudo Se você não abre o olho, te engole com casca e tudo Se a pessoa vai chegando, batendo nas suas costas Diz que o mundo é todo teu, o teu papo faz aposta É um lambi-lambi com ele, tome cuidado Pra você tem mau negócio, quer dinheiro emprestado É um lambi-lambi com ele, tome cuidado Pra você tem mau negócio, quer dinheiro emprestado Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem, não vendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Mocinha, seu bonitão, vai chegando de mansinho Pouco ainda te conhece, já vai fazendo carinho Sai da jogada, que esse lança é perigoso Gramado, quanto mais verde, muito mais escorregoso Sai da jogada, que esse lança é perigoso Gramado, quanto mais verde, muito mais escorregoso Se a menina te convida a passear na casa dela Pai, mãe, vai pra cozinha, deixa só você e ela Não tire sarro pensando que está agradando Você entra a sorteio, mas dali só sai casando Não tire sarro pensando que está agradando Você entra a sorteio, mas dali só sai casando Não vem, não vendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem, não vendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Agora que já contei onde os lambe-lambe estão Você pode se arranjar pra escapar da tapeação Peço licença e também vou me arrancando Pois já vejo um lambe-lambe aqui por perto me espiando Não vem, não vendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem, não vendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal